Fala bartenders, eu sou o Levi e hoje nós iremos produzir o xarope de rapadura, como prometido, ó. Vamos aprender a fazer do zero. Primeiro, rapadura. Quem não conhece, rapadura ela vem assim num bloco, um bloco sólido, né? E a rapadura ela é feita de açúcar. Primeiro passo, a gente vai ter que deixar a rapadura assim, ó. Bem esfarelada, pra gente conseguir diluir, né? Como a gente faz isso, a gente raspa com a faca. A dica que eu dou é usar a faca. Se a gente utilizar o ralador, ela vai começar a ficar bem úmida e a gente não vai conseguir fazer perfeitamente. Já peguei o bloquinho, ó. É rapidinho, que é coisa rápida. Como a gente vai bater ela no liquidificador, eu não preciso deixar tão fino. Devolvo minha faca no lugar dela. Ela é mais grossinha, assim dá. Ah, e qual que é a quantidade? A gente vai usar duas partes pra um, igual do xarope de açúcar. Esse é meu liquidificador. Sim, acredite, ele é bem grande. Ele é um liquidificador industrial. Pra fazer as produções aqui do bar, ele é maravilhoso. Porque ele é grandão, a gente consegue fazer grande quantidade. Aqui, eu tenho 600 gramas de rapadura, que é o que tem no bloco. A gente vai colocar 300 ml de água. Aqui, essa torneira, ela solta água filtrada. Então, a gente já utiliza direto dela. 300 gramas de água. E bora ver. E bora bater. Eu tampei, porque ela tende a ficar espirrando. Mas vamos tentar abrir pra ver. Vamos bater aqui por uns 1 minuto a 2 minutos. Vamos deixar batendo. Já deixei ela batendo aqui, aproximadamente 1 minuto. Pra diluir. A hélice do liquidificador vai diluir toda a rapadura. E ela vai ficar líquida, junto com a água que eu adicionei. Aqui, ela já tá praticamente pronta. Vocês conseguem ver. Vou passar pra... Pôr uma peneira. Só por precaução, pra ter certeza que não ficou nenhuma partezinha sólida. Que, às vezes, pode ficar no fundo, né? Tá vendo, ó? No caso dessa, ficou alguma partezinha sólida ainda no fundo. Essa parte a gente elimina. Não tem o que fazer. E esse é o... Vou trazer pra cá. E esse é o xarope de rapadura. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E deixa aí nos comentários o que vocês querem aprender nos próximos vídeos. Fechou? Comentário aí que vocês mais comentarem. Eu vou estar fazendo no próximo vídeo.